Olá, muito boa tarde! Chega pra cá, vem, senta no sofá, se esparrama, que por aqui a sua tarde é divertida pra caramba, até rimou, hein? O Magazine já começou nesta quinta-feira, 21 de novembro, e eu te convido pra ficar comigo até as 5h45 da tarde. Dá uma olhada nos nossos destaques de hoje. Hoje nós vamos te mostrar que um abrigo está promovendo uma campanha de Natal, Adote o Idoso. E a gente também vai rever como foi o retorno das meninas Débora e Natália pro iate do Abordo Reality. Na cozinha, vamos aprender a preparar torta de morango com doce de leite e ainda um quicão na travessa. E no De Olho nos Famosos, tem mãe de cantora produzindo o próprio enfeite de Natal pra economizar? Quem será, hein? E a gente já começa o Magazine desta quinta-feira te convidando pra fazer o bem. Nós vamos te mostrar que um abrigo aqui de Manaus, olha, tá precisando de ajuda. A Casa São Vicente de Paulo, no São Raimundo, começou a campanha Adote o Idoso. E a ideia é incentivar a visita de pessoas ao abrigo. Quem sabe você não arranja um tempinho lá nesse período de fim de ano e bate um papo com o idoso, faz companhia pra ele. Dá uma olhada. Dona Raimunda tem 87 anos e mora na Casa do Idoso São Vicente há 5 anos. Ela não nega a felicidade que sente quando recebe visita, principalmente na época do Natal. Só a presença, alegra a pessoa. O presente fica, mas a pessoa é mais importante. Já seu José vive aqui há 14 anos. Ele não recebe visita de parentes. Por isso, pra ele também é muito importante ter um padrinho e madrinha no mês de dezembro. A gente ganha muita amizade, muitos amigos que vêm de fora e nos conhecem. E graças a Deus até adotar a gente adota. E são os moradores do abrigo que fazem os pedidos de presentes. Funciona assim, vai ter um padrinho ou uma madrinha que quiser adotar o idoso. Aí ele vai escolher o presente dele e vai trazer aqui. Vai ficar um pouquinho com ele, conversar, falar sobre a vida deles. Mas não só para presentear, a campanha tem a intenção de unir os idosos com a população. Para que eles não visitem apenas em datas comemorativas. Até Natal, depois do Natal, se quiserem vir. Pode ser o ano todo. Para adotar o idoso, é só ir até a Casa São Vicente, que fica no bairro São Raimundo, para ter acesso à lista de presentes dos idosos. Olha só que legal. Então, para você fazer doações ou até mesmo marcar uma visita lá para os idosos, você pode ligar para o seguinte número, 36257569. Não custa nada, né? Testar um pouquinho do seu tempo, doar um pouco do seu tempo. Isso é muito legal. Afinal de contas, todos nós vamos, se Deus quiser, ficar idosos. Olha, agora eu te falo sobre o maior festival de música gospel do país, viu? É o Abençoa Manaus. Ele acontece no próximo dia 2 de dezembro. E aí o evento vai ser realizado ali no Metropolitan. Um novo espaço para grandes shows aqui na nossa capital. Dá uma olhada. Um evento repleto de bênçãos está chegando. Dia 2 de dezembro, a partir das 18 horas, no Metropolitan Casa de Eventos. Abençoa Manaus. Com as maiores atrações gospel do Brasil. Ingressos já venda nas centrais e pelo site aloingressos.com.br. Informações 92981936417. Realização Metropolitan Casa de Eventos. Viu só? Já confirmaram presença Anderson Freire, Maria Gomes, Gabriela Rocha, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves e as bandas Casa, O, Chip e Trazendo a Arca. Já pensou? Está imperdível mesmo. Não perde não, hein? Eu vou estar lá. Tem conto marcado para você lá. Vamos para cá agora para a cozinha? Porque a gente tem receita mais do que gostosa. Receita maravilhosa. Gente, dá uma olhada. Uma torta de morango, hum, deu até água na boca, com doce de leite que você está vendo aí no seu vídeo. E aí é aquela torta que você pode fazer bonito para a sua família ou ganhar dinheiro nesse fim de ano. Agora falamos a mesma língua, né? 3 horas e 54 minutos. A partir de agora você vai aprender todos os detalhes, todos os pulos do gato para você aprender a fazer essa torta. Inclusive aquele derramadinho assim tem um truquezinho. A gente já te mostra. Para isso eu recebo a Luana, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Luana, que pela primeira vez está aqui com a gente? Sim, sim. Oh, meu Deus. Seja bem-vinda. A gente vai preparar aquela torta, Luana, então, que é um dos seus carros-chefes, né? Sim, é o mais vendido da casa. Está vendo? Então tem mercado e muito. Que tal você aprender a partir de agora? Lúcia, vai dividir todos os segredinhos com a gente? Todos, completamente todos. Então vamos começar. Sim, sim. A gente vai começar agora... Deixa eu abrir para você. O processo é simples. São seis ovos. Eles inteiros. 500 gramas de açúcar. E aí o açúcar cristal mesmo? Sim, sim. Não precisa ser o refinado, não. Aí eu entro com uma tampinha, Mika, de baunilha branca. É necessário ser a branca, porque a escura vai deixar a tua massa amarelada, né? Então não é o que a gente quer. Sim. E aí agora começa o processo de bater a minha massa. É na velocidade máxima mesmo. Pode deixar que eu tiro para você. Ah, sim. Obrigada. Tirando aqui. Isso. Enquanto isso, Mika, eu levo 250 ml de água no fogo, porque eu preciso de uma água bem morna para trabalhar na massa. Sim. Entende? Sim. Você pode ligar o fogo para mim? Ligar o fogo? O fogo. Vou ligar aqui no fogo mais alto, tá? Tá. A água tem que ferver? É, de preferência assim. Assim, é uma massa bem rápida e bem prática e bem barata, né? Porque a gente quer economizar, porque quem paga isso é o cliente. Então, tu precisa oferecer para ele uma torta de qualidade, mas que tenha um custo-benefício bom para ele. Isso mesmo, para você poder tirar o seu lucro também, né? Também, exatamente. E tem que ficar gostosa, então tem que ser tudo na medida certa. Sim, sim. Tudo é pesado. Aqui tem 350 gramas de trigo, sem fermento, pessoal. Tem que ser sem fermento, porque o fermento eu necessito dele na medida certa. São 13 gramas de fermento e se meu trigo estiver com fermento, eu já não vou poder fazer essa massa na qualidade que eu trabalho. Ela vai dar uma murchada, ela vai dar uma pesada e não é o que eu quero. Eu quero uma massa fofa e leve. A gente sempre fala aqui para as pessoas de casa a importância de ter aquela balancinha de cozinha. Isso. Se você quer realmente investir em vender o seu produto, para que ele tenha sempre o mesmo peso, a mesma medida, o mesmo sabor, a mesma qualidade. Aquelas balanças que você encontra lá no centro, por volta de 20 reais, você já compra uma. Não vai ser a melhor de todas, mas com certeza vai te ajudar muito. E aí a química, enquanto a água está fervendo e a minha massa está batendo, eu misturo o meu fermento no meu trigo. E aí eu dou uma mexida rápida. Por quê? Porque eu quero que a minha massa toda receba o fermento. Às vezes quando a gente bate o trigo e depois entra com o fermento, o fundo às vezes da sua massa não pega o fermento. Então o que eu faço? Eu venho e misturo tudo. Tá vendo, gente? Essas dicas são super importantes. Até mesmo se você não vai vender. Você vai preparar o seu bolo aí da sua casa. Essa dica eu já aprendi agora. Eu colocava depois. Agora eu entendi que tem que ser isso. Tem que ser isso. É importante porque eu quero que desde o final da minha massa, aliás, desde o começo da minha massa, eu tenha todo o fermento envolvido nela. Se eu coloco o primeiro trigo e coloco por último o meu fermento, eu mexo, 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 porém eu não vou conseguir levar o meu fermento até o final da massa. E aí aquele bolo que cresce de um lado, do outro cresce menos, né? Isso, ou então afunda no meio. Hum, aí ninguém quer. Olha, a água está perdendo já. Isso, pronto. Aí você pode colocar aqui pra mim, Mica, por favor. Aqui também já foi. É uma massa muito rápida. E aqui... Essa água fervente me faz lembrar o bolo negra maluca que a gente faz, que vai com água Sim, que utiliza água quente também, exatamente. Eu venho e coloco. Por que eu precisei bater bastante, Mica? Porque eu não quero que o meu ovo fique cozido. Então eu preciso bater bastante. Quando dobrar o meu volume, eu entro com a água fervendo. E bato mais um pouco. Desculpa. Acontece, tem que devagarzinho, porque ficou líquido, né? Isso. Pronto. E aí eu deixo bater por volta de um minuto, né? Depois que bateu, eu entro com o meu trigo, mas eu já não vou mais usar a batedeira. Eu vou envolver com o fuê. Você vai fazer tudo na mão. Isso. Deixa eu ganhar espaço aqui pra você. Por favor. Fazer pra cá. Já deu um minuto? Já vai ser? Pronto. É bom que ela é rápida na cozinha, meu povo. É prática. É uma massa muito... Não tá desligado. É uma massa muito prática, muito rápida. Deixa eu tirar. Coloca pra mim na pia, por favor. Sim, claro. Vou tirar aqui pra você. Deixa aqui pra ter um espacinho pra você. E aí a gente tira aqui. Vou colocar aqui em cima. Isso. Aí eu vou te pedir só um instantinho. Deixa eu tirar aqui a nossa batedeira, que aí você ganha bastante espaço pra fazer. E pro pessoal de casa entender. Então colocou aqui a água que foi fervida, né? Sim. E aí desligou a batedeira, ela vai acrescentar a farinha de trigo, que já tá misturada com fermento, na mão. E aí eu venho, eu coloco, Mica, somente a metade da minha farinha de trigo. E eu venho envolvendo devagar. E aí ela vai começar a ganhar volume daqui a pouquinho. Olha, você que ligou a TV, agora são quatro horas. A gente tá preparando uma torta de morango com doce de leite. Nesse momento é que ela tá fazendo a mistura da farinha de trigo. E essa torta aí que você tá vendo no seu vídeo, ela tá dando todos os pulos do gato, digamos assim. Exatamente. Esse chocolate derretido em cima é uma ganache. E aí ela vai ensinar como você faz pra dar esse efeito de escorrido na sua torta. Combinado? Então vem pra cá. Ela tá acabando de misturar já a farinha de trigo. Mica, eu vou precisar das duas formas que estão ali atrás. E aí... Ganhar um espacinho. Isso. Aí na forma você colocou papel manteiga no fundo, né? Isso. Só papel manteiga no fundo. Eu não preciso, né, lá, mais com nada. Nem margarina, nem com óleo. É... Isso aí é muito prático. Muito prático mesmo. Vamos mostrar assim, levantar um pouquinho, só pras pessoas de casa verem como fica a massa. Olha a consistência da massa, gente. Espera aí que ela vai puxar com uma colher pra você ver. Pra gente mostrar nessa câmera aqui, Lu. Pronto, pode levantar. Olha, gente. Ela ficou muito fofa. E até assim, com aspecto de espuma. Exatamente. Fica com aquele aspecto de pão de ló mesmo, esponjoso. Mas aquela massa macia. E aí, eu venho aqui e eu vou colocar somente a metade da massa na forma. Uma sacudida pra dar pingar. Aí, pode aqui? Pode, por favor. Virar de frente se você quiser dar uma raspadinha. Então, essa quantidade que a gente tá preparando, que a gente vai passar pro pessoal de casa as medidas, dá pra uma torta ou duas? Uma torta somente, tamanho de 23 centímetros e 10 de altura. Aqui, eu dividi ela, Mika, em duas, porque o meu processo de assadura lá no forno vai ser mais rápido. Então, ela vai assar com mais facilidade. Se eu uso essa massa numa forma de 10, ela vai dar uma sentada, porque ela vai demorar mais ainda pra assar. Forma de 10, que você disse, só pro pessoal de casa entender. É essa daqui, ó, gente. 10 de altura. Muita gente prefere comprar essa forma e assar o bolo inteiro nela. Ela vai demorar muito e a gente fica em dúvida se no meio tá tudo legal, se não vai ficar com a casca mais escurinha, né? Então, essa daqui é boa pra você montar a sua torta com prensagem, que ela vai já ensinar. Mas essa daqui é boa realmente pra assar. Isso. Vai pro forno por quanto tempo, Luana? 40 minutos. 40 minutos de forno. Mas, na verdade, eu sempre falo nos meus cursos uma coisa muito importante. Você precisa conhecer o seu forno, porque ele é igual o marido. Marido, cada um conhece o seu. Igual o filho também, viu? Isso, exatamente. Aí você diz, não, ele não faz tolice. Quando vê, fez. Isso, exatamente. Então, você tem que ficar vigiando ali. Isso. Cerca de 40 minutos, forno médio, forno baixinho. 180 graus. Que significa o quê? Um forno baixinho. Baixo. Baixo, né? Pronto. A gente pode levar pra assar agora. Vamos pra cá. Cabe as duas, né? Eu imagino que sim. Vamos fazer a tentativa ao... Não. E aqui? Também não. Mas não tem problema. Vamos colocar uma daqui a pouco. Mas que bom isso acontecer, Mika, porque eu tenho uma dica pra dar pro pessoal de casa. Como é que acontece? Se eu asseio, meu forno é pequeno, ele não cabe como acabou de acontecer. Eu posso, sim, pegar essa massa e deixar na geladeira. Ela precisa estar refrigerada, porque aí minha massa não vai sentar. Quando eu levar ela pra assar novamente, ela vai ficar perfeita. A gente vai já mudar a grade do forno e colocar pra baixo, tá bom? Porque tá quente, alguém da produção vai entrar. Vamos deixar aqui só um minutinho, enquanto a gente tá trocando lá. E é o tempo que a gente prepara aqui pra segunda parte, que é a prensagem. O recheio, exatamente. A gente vai fazer o nosso recheio. Eu tenho aqui a minha calda, que nada mais é o leite líquido com leite condensado. Pera aí, então vamos... Calma. Aqui, ó, gente, ela colocou o leite líquido com leite condensado, deu uma balançada. Essa dica é muito legal de você utilizar aqui como se fosse uma bisnaga de maionese, de ketchup. Por quê? É baratinho, tem lugar que custa R$0,99, entre R$0,99 e R$1. E aí você vai utilizar ela pra molhar o seu bolo. Dica também pra você usar pra vida na cozinha, tá bom? Isso. Pronto. Já trocaram a nossa grade, agora a gente pode colocar o outro bolo. Deixa eu colocar pra você, só um instantinho. Ótimo. Prontinho. Aí agora, você vai fazer... A parte da prensagem. Como é a parte da prensagem? Eu costumo usar o saco de congelar, ou de 5 ou 10 quilos. Eu trago ele bem no fundo da minha forma. Lu, mas pra que é que tu usa isso? Então, na parte que eu vou desformar a minha forma, desformar, esse saco aqui vai me dar uma estabilidade melhor. Porque eu só faço puxar ele e a massa sai perfeita. Ela não quebra, ela não gruda. Sim, sim. E aí eu preciso daquelas massas. Deixa eu só mostrar, olha. Ela forrou o fundo da forma toda com o plástico, tá vendo, gente? Ela abriu o plástico aqui, plástico de congelar e forrou. Agora, a gente vai trabalhar com o bolo aí dentro. Isso. Prontinho. Aí, Lu, isso. Vamos só colocar pra ali, pro pessoal de casa ir entendendo tudo passo a passo. Porque é uma receita muito gostosa e muito boa pra você ganhar dinheiro. Exatamente. Então, olha só, Mica. O que que acontece? Essa massa que nós acabamos de bater, depois de assado, ela vai se transformar nessa massa aqui. Eu consigo fazer ela em três discos. Vão ser duas camadas de recheio. O primeiro recheio vai ser o creme de chantilly com morango, que eu vou fazer agora aqui, pro pessoal de casa acompanhar. Eu tenho aqui em torno de 15 morangos cortados. Pode ser pequeno ou médio. E tenho também o doce de leite caseiro. Esse doce de leite caseiro, ele é muito prático de fazer na panela de pressão. Gente, é o mais gostoso que tem. Você leva lá a lata de leite condensado pra panela de pressão. Por quanto tempo você leva? 45 minutos. Depois que fez o barulhinho do chá. A pressão. Depois que pegou a pressão. Aí, 45 minutos. Aí, tirou. Cuidado, viu? Isso. Tem que deixar esfriar por ele mesmo. Tira a pressão com calma. Deixa a latinha esfriando ali dentro de uma água, de preferência. Se quiser colocar uma água gelada, tudo bem. E só abre depois que estiver frio. Porque isso espirra. Causa uma queimadura horrível. É muito gostoso. Mas exige um cuidadinho. E aí, Mica, eu vou fazer agora, eu já trouxe o chantilly bratido, mas a gente tem a receitinha do chantilly. Pra fazer esse recheio, é 200 ml de chantilly gelado com 50 ml de leite condensado. Eu bato meu chantilly, depois eu venho com o meu leite condensado, dou uma mexidinha e eu coloco os moranguinhos. Eu queria pegar o... E vocês não se preocupem, no final a gente vai passar todas essas medidas pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Você quer que eu pegue o chantilly? O chantilly. Isso, já tá batido nesse bolo branco. Então, depois que o chantilly estiver batido, aí você acrescenta o leite condensado. O leite condensado, exato. É porque, na verdade, o meu recheio é creme de chantilly com morango. E chantilly combina muito bem com morango, né? Isso. E aí, o meu leite condensado, ele vai dar uma cremosidade no meu chantilly. Por isso a gente chama ele de chantilly cremoso. E aí eu venho, mexo um pouquinho. Essa quantidade aqui é suficiente, digamos que sejam duas xícaras de chantilly. E aí eu entro com o meu morango já. Eu venho com a situação difícil ali, o morango caindo no chantilly. Me diz, essa hora da tarde, a hora da gente comer um docinho. E eu misturo. O meu creme de chantilly, ele já tá pronto pra recheio. Posso guardar esse, então? Pode, por favor, Mica. Precisa só de uma colher. Pode ser aquela maior ali. Pode? Pode. Pronto. Aí vamos lá. E agora vamos fazer a montagem. A parte da montagem. Isso, pra ficar bem no centro, pra as pessoas acompanharam, porque esse daí é legal. E aí, Mica, aqui funciona da seguinte maneira. Por onde eu inicio a minha torta? Eu inicio sempre pelo aquele disco que assa no fundo. É a parte mais nivelada que tem. Eu molho um pouco, com cuidado, pra não molhar muito. E acabar estragando a tua massa. E coloco aqui dentro. Então o fundo vai ser justamente o fundo daqui. Isso. Que você vai usar na montagem. Exatamente. E aí eu molho mais um pouco. Pra ficar bem molhadinho. Isso. A parte do recheio, como é que funciona? Gente, quando os meus clientes iam buscar bolo, eles sempre falavam em relação ao recheio. O maior diferencial hoje em dia do mercado é o recheio. Você não pode ter pena de colocar o recheio. Tem que ser sem miseré mesmo. Tem que ser aquele recheio que o teu cliente vai se deliciar. E aí, nesse caso, não corre o risco de você colocar recheio demais e ela se capulir. Não. Porque como ela é uma torta que é geladinha, então ela vai equilibrar, mesmo com a quantidade de recheio que você colocar, assim, bem caprichado. Exatamente. E assim, esse recheio aqui, por ele ser firme, por ele ser um chantilly bem firme, ele não corre o risco de vazar na lateral. Tiro só um pouquinho, assim, do excesso do meu chantilly. Pra ficar nivelado. Exatamente. Gente, 4 horas e 10 minutos, a gente tá preparando uma torta de morango com doce de leite. E aí, já passou aqui a massa do bolo, o creme de chantilly com morango. E agora, eu venho com o meu segundo disco. É o mesmo processo. Na verdade, eu vou usar essa primeira parte aqui, que é mais fina. E aí, eu venho e molho. A gente percebe que fica molhadinho, mas que não se desmancha, vamos dizer assim. Eu só vou molhar a parte de cima agora, porque já tem a umidade do meu recheio embaixo. Outra dica importante, tá vendo? Eu molharia os dois, não saberia. O de baixo, que é a base, você molhou os dois lados. O do meio, molha só a parte de cima. É, porque esse aqui já tem um contato com o meu recheio, né? Que é úmido. E aí, eu venho pra minha parte final, que eu entro aqui. Com o meu doce de leite cremoso. Cremosíssimo. Esse doce de leite é aquele feito na panela de pressão? Sim, 45 minutos depois que pegou a minha pressão. Por isso que ele fica tão firme e mais fácil de você aí conseguir um creme de leite gostoso e durinho, com essa consistência. Exatamente, fica. E sem o miserê, né? Olha, quando a gente virar essa torta, vai estar primeiro embaixo doce de leite e em cima do morango. Faz diferença a ordem, não? Não, não faz. Não faz, fica a critério mesmo, fica a teu critério. E assim, agora essa parte aqui eu vou virar e essa vai ficar pra cima, certo? Então eu vou molhar essa parte aqui. Até porque, quando desvirar, deixa eu ver se eu entendi, essa parte vai estar pra baixo ou pra cima da torta? Essa aqui vai estar pra cima, só que eu preciso de uma parte firme pra sustentar o meu recheio. Olha, tá vendo? Faz diferença então. Muita diferença. Então o fundo, que seria o fundo ou a parte de cima do bolo que você assou, tem que ficar em contato com o recheio. Exatamente. E aí eu venho aqui, eu dou só uma prensadinha, que é a técnica da prensagem, que a gente chama. Existem casos que a gente pode colocar também, Mika, um peso em cima, pra prensar melhor. Mas como ela é uma torta e ela é uma massa delicada, ela não vai precisar, tá? Até porque poderia fazer muita diferença depois, né? Sim, sim. Poderia se colocasse o peso em cima? Na verdade, assim, o meu recheio, apesar do chantilly ser firme, quando eu desenformasse, ele ia transbordar um pouco, por conta do peso que eu coloquei em cima. Ah, entendi. Eu preciso só depois passar aqui um plástico filme e ele vai pra geladeira. Por quanto tempo? Então, o tempo de descanso, ele varia muito. Pode ser de duas horas, pode ser de três horas, ou pode ser de um dia pro outro. Fica até o critério. Mas o mínimo que precisa ficar? Duas horas. Duas horas. Então, se a pessoa tiver com pressa, duas horas. Aí, isso aqui a gente pode colocar aqui na geladeira. Por favor, e já pode trazer a outra que tem aí? Pode pegar aquilo. Pode, né? Pode. Incense. Isso. Pra não correr o risco, ah, Maria? Depois eu derrubo, que eu sou meio desastrada às vezes? Então. Aí, você vai usar o doce de leite ainda? Não. Então, posso tirar daqui, né? Por favor. Olha, gente, aqui ela já retirou ali do plástico, virou ao contrário aqui. E tá aqui. Lembra que ela disse que tinha que estar no fundo essa parte aqui? Que é pra quando desenformasse, ficasse nessa situação. A gente tem o fundo da forma aqui na parte de cima agora, viu? Mica, você tem uma espátula? Tenho. Só um minutinho. Vamos só tirar aqui rapidinho. Pra o pessoal de casa acompanhar. Aí, gente, ela é muito profissional, então ela é muito rápida. Vocês já viram, né? É porque, na verdade, é assim, Mica. A gente, quando eu trabalhava muito com tortas, a gente tinha uma demanda de 20 a 25 por dia. Então, tinha que ser muito rápido o processo, senão... Vê qual que você prefere. Pode ser essa. Tem mais grossa. Deixa eu ver. Eu acho que tem que ser essa. Tem essa daqui, mas ajuda? Tem uma faca? Posso ensinar o pessoal de casa trabalhar com a faca? Também, pode ser. Isso, pra quem não tem espátula. E tem aquela de servir bolo também, que às vezes a gente, na casa da gente, acaba usando. Deixa eu mostrar também pro pessoal de casa? Porque nem sempre a pessoa tem ali o que vai ajudar a finalizar, que é justamente o equipamento. Olha, gente, então você pode optar... Deixa eu mostrar aqui. Você pode optar. A gente tem vários tipos aqui. Você pode comprar. E tem aquela que você tem também na sua casa, que é... Olha a faca! Então, tem aquela faca que você tem na cozinha, todo mundo tem. Olha só, que é essa daqui. Ela vai ensinar o processo e vai te dar o pulo do gato pra você fazer, no caso, com a faca que você tem na sua cozinha. Aí eu pego meu chantilly agora, aquele que tá lá na geladeira batido. O chantilly. O chantilly. Pra poder fazer a finalização. Isso. Tá vendo? Você usou parte do chantilly no recheio. E agora vai usar o restante pra cobrir a torta. Isso. Exatamente. Aí eu venho com o que sobrar do meu leite condensado, aqui, em torno de 50 gramas de leite condensado. Pode ser qualquer marca. Ou a marca que você mais gostar de usar. Até porque a gente colocou leite condensado quando a gente fez ali o recheio, mas nesse daqui não tinha leite condensado, né? Então ela vai fazer a mesma mistura nesse daqui. Isso. E aí, o teu chantilly, o ponto dele é quando ele já estiver firme na batedeira. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tô lá batendo o meu chantilly na batedeira. Eu posso já acrescentar o leite condensado lá? Pode também. Posso, né? Pode. Ou faz diferença? Se eu for usar depois, deixo pra misturar depois. Não faz. Na verdade, Mica, eu gosto de colocar sempre antes, porque eu consigo até provar pra saber se tem a quantidade certa. Porque às vezes você pensa que 50 gramas tá perfeito, mas às vezes o teu cliente, tu tem sempre aquele cliente que gosta de um pouquinho mais doce, ou um pouquinho menos doce. Então tu consegue trabalhar essa medida. Consegue trabalhar e dosando de acordo com o paladar, né? Que eu sempre digo aqui. Às vezes até mesmo o paladar da sua família. Exatamente. Mica, você pode me dar esse prato giratório, que é outra dica que eu quero dar pro pessoal em relação ao prato giratório. Pode colocar aí, por favor. Pode colocar, pode, né? Se ele é mais alto. Esse prato giratório aqui, ele ajuda bastante nessa finalização da minha torta. Como aqui é refrigerado, eu não vou logo trabalhar o meu ganache, porque o frio vai deixar ele duro. Então eu preciso fazer como? Eu preciso fazer a minha ganache, levar ao micro-ondas e quando aqui já estiver finalizado, eu venho e faço o meu acabamento. Isso, porque senão ele vai ficar duro. Como é que eu faço aqui? No meu chantilly cremoso. Eu coloco uma quantidade bem generosa de chantilly e venho alisando ele devagar. Faz tempo que você trabalha com doces, assim? Então, na verdade, fazem cinco anos, mas atualmente eu não trabalho mais com doces. Eu trabalho ministrando os cursos. Isso. E ensinando outras pessoas, né? Exatamente. Ensinando as técnicas, os pulos do gato, como você falou. E eu venho e trago aqui pra minha lateral. E aí, nesse momento, precisa... Tem gente que gosta de ficar com uma cobertura perfeita, outras pessoas gostam que apareça um pouquinho como se fosse um ralado, assim, no bolo, né? Certo, é o rústico que a gente chama, né? O rústico, foi isso. Isso. Na verdade, assim, Mica, varia muito da escolha do teu cliente, porque tu monta conforme a vontade dele, né? Então, se o teu cliente pediu algo mais rústico, tu pode trabalhar esse bolo espatulado, que é isso que a gente chama de bolo espatulado. Olha só a minha facilidade com o meu prato giratório, Mica. Ele trabalha só. Lu, quanto custa, em média, no mercado, um prato giratório do mais barato? 55 reais. E o investimento, pra quem quer realmente, assim, ganhar dinheiro, fazer bolo pra vender, vai trazer um grande resultado e vai ser uma vantagem. Você vai conseguir preparar o seu bolo ou finalizar a sua cobertura muito mais fácil, muito mais rápido. Exatamente. Vai ganhar tempo. Olha, porque ela fica com a espátula parada e ela só gira o prato. Exatamente. Pra dar aquela finalizada ali. E aí, Mica, aqui também eu tenho um puninho do gato. Você tem uma faca de serra? Seria pra fazer o quê? Pra fazer só um pequeno acabamento aqui na lateral. Olha, aí você tem que escolher. Tem aquela grande, tipo de corta-pão, e essa assim. Deixa eu ver se eu acho outra grande de corta-pão. Pode ser a grande. Tem esses dois tipos, ó. Isso, pode ser a grande. Tanto a faquinha de serra que a gente usa pra refeição, quanto a faca de corta-pão. Isso. Vou colocar assim pra ficar mais fácil. Porque hoje já tem no mercado, Mica, umas espátulas que a gente chama de espátulas de textura. Ah, é verdade. Isso. Porém, nem todo mundo tem condições de comprar uma espátula, principalmente quem tá iniciando. Quando eu iniciei, eu trabalhava com o que eu tinha. Ó, e agora ela vai retirando o excesso aqui no prato com a própria espátula. Faz bem aquilo pro pessoal ver nessa câmera. Ó, tá vendo? Ela vai passando, circulando e recolhendo o que sobrou. Isso. Depois a gente só passa um panozinho, que é pra fazer aquele acabamento. Uhum. Eu venho, dou só mais uma alisadinha aqui. Aqui em cima eu não preciso me preocupar muito, porque o meu ganache ele vai cobrir. Essas imperfeições, tá? E aí eu venho aqui com a minha faca, a parte da serra, da faca. E eu faço esse processo aqui, lentamente. Olha só, gente. Não te preocupa com a lateral, que tu ainda vai limpar ela depois de novo. Aí só gira o prato giratório e vai com a faca paradinha, já faz o trabalho completo. Olha, você que ligou a TV agora, são 4 horas e 20 minutos. A gente tá preparando uma torta de morango com doce de leite. Uma opção pra sua sede de Natal, pra sua confraternização de fim de ano. Pra você, de repente, aprender a fazer, faz a primeira pro pessoal de casa. E aí você já posta lá no seu Facebook, no seu Instagram. Olha, gente, tô fazendo tortas geladas. Torta de morango com doce de leite. E aí vai arrasar, porque com certeza vai aparecer público pra você pra comprar a sua torta. Não tenha dúvida, ainda mais com esse recheio que é o nosso carro-chefe. E aí eu preciso só de um paninho pra fazer o acabamento da limpeza e a gente parte. Bom, vou te dar um papel, que a gente não tem. Não, que não tem, ótimo. Pode ser um papel toalha? Pode, claro. Pode sim. É só pra fazer aqui o meu acabamento, na lateral. Aquele cuidado, aquele detalhe. Isso, que faz toda a diferença, né? Que vende o seu produto, tem que ter. E até mesmo quem faz pra família, faz pra casa. Esse carinho aí faz toda a diferença na mesa. Quem sabe você vai fazer pra festa de confraternização, pro aniversário de alguém da família. E o que vai acontecer? Vão dizer, quem fez essa torta? Pode fazer uma pra mim enquanto você cobra. Ó, já aparece clientes. Exatamente. Deixa eu só puxar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Aí agora, Mica, a gente vai pra parte, pra parte do ganache. Da ganache. É uma parte bem simples e bem rápida. Eu tenho aí 80 gramas de chocolate já picado. Pode ser o fracionado, pode ser o leite, pode ser o amargo. Desde que seja a cobertura, tá bom? E aí eu levo... Aquele chocolate que eu compro no supermercado, ou que eu compro ali pra garotada, serve também? A barra também serve. Pode, né? Então tu pode. Serve sem problema algum. E aí eu venho com o meu creme de leite. Aqui, esse processo, quando não tiver refrigerado o teu ambiente, tu pode levar primeiro o chocolate e depois tu entra com o creme de leite. E aí mexe tudo. E mexe tudo, aí ele vai virar uma ganache. Mas aqui, no caso, a gente não vai trabalhar dessa maneira, porque como é que tá frio, então a gente vai levar tanto o creme de leite quanto o chocolate, porque ele vai endurecer um pouco mais rápido. E aí a gente vai levar os dois... Pra gelatão. Isso. Ou pros micro-ondas. Isso, exatamente, pro micro-ondas. Se eu fizer no banho-maria, na minha casa eu faço no banho-maria, aí o que eu vou fazer? Colocar água, coloca o chocolate numa vasilhinha separada, também primeiro o chocolate, depois, quando chegar no ponto que eu quero, aí eu acrescento o creme de leite e mesmo. Exatamente, exatamente. Aqui eu vou levar o micro-ondas em 30 em 30 segundos, porque se eu deixar um minuto, pode queimar. E não é o que eu preciso, eu não quero queimar. Então eu vou levar em 30 em 30 segundos, exatamente, no fogo. E aí ele vai ficar bem molinho, a gente vai mexer com a colher e eu vou mostrar qual é a consistência exata, tá bom? E aí, gente, enquanto ela vai colocando no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, eu vou passar os ingredientes pra você de casa. A gente tá preparando aqui uma receita maravilhosa pra você ganhar dinheiro nesse fim de ano, tá? Torta de morango com doce de leite. Pra massa, você vai precisar de 6 ovos, 500 gramas de açúcar, 250 ml de água morna, 350 gramas de trigo, 13 gramas de fermento em pó e uma colher de baunilha branca. Pro creme, você vai precisar de 200 ml de chantilly, 50 ml de leite condensado e 10 morangos picados. E aí, pro outro, que é o outro recheio, é doce de leite caseiro. Você vai cozinhar uma lata de leite condensado. Pra calda, você vai precisar de 150 ml de leite líquido e 50 ml de leite condensado. Isso aí é pra você molhar, tá bom? Você molha aí esse bolo dessa forma, com essa mistura de leite líquido com leite condensado. Sacudiu, coloca numa bisnaguinha ali de ketchup, de maionese, e aí você consegue fazer. Tem lugar que vende de 50 centavos. Eu tenho... é uma mão na roda, eu uso pra várias coisas essas bisnaguinhas. Sim, a gente usa bastante. Inclusive, esse acabamento que a gente vai fazer agora, a gente poderia até usar uma bisnaga também. Mas eu vou ensinar o pessoal a usar o saco de confeiteiro. Aí eu venho aqui... Essa é a ganache, tá? O ganache ou a ganache? A ganache. A ganache, né? Que é justamente o chocolate derretido com creme de leite. Exatamente. Pra gente dar aquele efeito de caída, assim, de coisa escorrendo, né? Assim, o chocolate escorrendo por cima da torta. E aí, aqui, ó... Aí dá uma misturadinha. Vem pra cá, deixa eu tirando aqui as coisas. Aqui eu mexo, só que pode. Posso tirar aqui? Pode, por favor. O que você vai usar pra colocar... Só a tesoura, o saco e a colher. Tá. Então pode tirar... Essa colher vai usar. Pode deixar. Isso. Tirar aqui pro pessoal de casa acompanhar. O saco tá aqui. Isso. Mica, aqui ainda não é o meu ponto da ganache que eu preciso. Porque se você observar, ainda tem pedaços de chocolate. Isso. Então eu vou levar um pouquinho mais ao micro-ondas, cerca de 15 segundos. E aí a gente vai ver como é que vai ficar o resultado. Tá certo. Tá bom? Mais 15 segundinhos. Isso. Então você vai prestando atenção também na sua casa. Não basta derreter o chocolate, não. Ele tem que estar completamente uniforme, o creme de leite, com o chocolate que você derreteu. E aí ela ensinou. Se for no micro-ondas, já coloca os dois juntos pra derreter. Se você fizer em banho-maria, não. Coloca primeiro o chocolate pra derreter e depois acrescenta o creme de leite. Isso. E é importante sempre lembrar que aqui eu vou utilizar 45 minutos, mas eu dividi. Eu usei 30... Desculpa, segundos. Eu usei... No micro-ondas, ela tá falando. Eu usei 30 segundos. Aí você percebeu que ainda não ficou bom, porque tinha uns pedacinhos ainda de chocolate que precisavam derreter. E depois mais 15 segundos. Se eu levasse ao micro-ondas os 45 segundos direto, eu podia queimar o meu chocolate. Então você sempre tem que pausar em 30 e 30 segundos. E aqui já é o meu ponto. É o ponto liso. Hum, deixa eu falar, já tá até cheirando aqui na cozinha. Esse aqui é o meu ponto liso. É o que eu preciso pra trabalhar o acabamento da minha torta. E aí eu venho, eu vou precisar um pouquinho da sua ajuda agora, tá? Eu venho com o meu saco de confeitar e coloco a minha ganache aqui dentro. E aqui você faz esse serviço pra mim. E aí foi o que a gente falou. Se você não tem saco de confeitar, pode usar a bisnaga de cachorro-quente. Prontinho. Pode colocar tudo. Mas eu vou devagar que eu sou desastrada, Lu. Acontece. Então, e outra coisa, a pessoa em casa, que como eu não tenho o costume de fazer no dia a dia, tem que ir com calma, fazendo devagarzinho. Sim, sim, passo a passo. Nesse momento pede ajuda de alguém de casa, o filho, o marido que tá por ali, alguma irmã, alguma vizinha, tá vendo? Inclusive, você chamar uma amiga, uma vizinha, pra dividir a receita com você e vocês fazerem pra vender, também é uma boa, viu? Isso, sai mais barato, né? Vou colocar pra cá. Uma espátulazinha, igual aquela, de cortar o bolo. Aí vai precisar da espátula de novo, tá? Isso, exatamente. E aí, Mica, assim, eu corto essas minhas rebarbas aqui do meu saco de confeitar, que é pra não atrapalhar o meu design. Esse aqui é um segredo que todo mundo quer saber. Nos nossos cursos, a pergunta que não quer calar é sempre essa. Como é que você faz aquele acabamento na lateral da tua torta? E aí eu venho e faço isso aqui, ó. Peraí que ele vai pegar fechadinho aqui. Tira aqui, faz um pouquinho. Foi? Foi. E aí ele vai caindo sozinho. Tu só vai trabalhando esse teu movimento aqui da tua mão, de subir e descer. Dá aquela impressão de pote de mel, assim, né? Tá vendo? Não precisa ficar todos do mesmo tamanho. Não, não precisa. O charme é esse. Essa diferença que fica bonito mesmo, parece que foi meio disprecente, assim. Diz que realmente o chocolate que você colocou em cima e ele saiu escorrendo. Então você começa fazendo o derramado. Isso. Depois cobrir a parte de cima. Exatamente. E aí eu venho e faço isso aqui. Tá vendo, gente? Olha só. 4 horas e 29 minutos. E a praticidade desse prato giratório? Aí a gente vem aqui com a espátula limpinha e faz aquele acabamento. Mas faz essa maldade com você de casa, que tá sem TV. Aí vai esse chocolate por cima. Uma torta de morango com doce de leite. Gente, tem uma camada de doce de leite e tem uma camada que é chantilly com morango. E aí o chantilly também, ela passou por cima. E agora vai uma ganache pra dar esse efeito de cobertura. Ótima opção pra sua festa, pra sua família, pro aniversário de alguém que tem por aí, pro Natal. E também pra você ganhar dinheiro. Mica, mas pra eu começar, tá caro. Então junta com uma amiga, junta com alguém aí próximo, alguém da família mesmo. E aí vocês dividem o custo, compram os produtos, fazem, vendem e aí divide o lucro também, né? Aí fica mais leve no bolso pra vocês começarem o negócio. Ou faz o curso da Luana. É. Os contatos da Luana, inclusive, de vez em quando estão aparecendo aqui no seu vídeo. E aí quando é que você decidiu fazer curso, Ju? Esse ano. Esse ano? Aí trabalhar só com curso, só dando aula. Exclusivamente, sim. Eu acho que a minha praia é essa, realmente ensinar. Eu gosto do que eu faço e eu gosto de ensinar. Então quando você ensina com amor e carinho, eu acho que dá super certo, né? É verdade. Então agora a gente vai finalizar com os morangos, né? Eu tenho aqui em torno de uma caixinha de morango. Eles já estão higienizados, eu higienizo ele com água mesmo. E depois eu só faço secar com papel toalha. Aí eu venho aqui pra fazer o acabamento, eu posso cortar o meu morango no meio. Já dá um charro. Partiu ele no meio, não completamente? É, não, só partiu. Agora eu venho e corto ele. Banda aí. Isso. Olha, gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem pessoas que fazem o morango e cortam várias fatias pra fazer isso. A impressão do morango partindo no meio causa um efeito muito melhor visual. Parece assim que é mais generoso, que tem mais morango, que o morango tá mais bonito. Isso é legal. Então não economiza na finalização, não? Não. Porque é a finalização que vai chamar o teu cliente. Exatamente. Vai encher a boca de água, assim. Ele vai ficar com água na boca quando ele vê esse monte de morango bonito. E aí a gente coloca os moranguinhos na lateral também. E o outro detalhe importante, Mika, que eu queria deixar aqui pras meninas que estão aprendendo, em relação ao corte do morango. Muitas vezes... Deixa eu mostrar. Olha o que ela fez aqui, gente. Eu colocaria em cima do prato, ou em cima da forma. Ela colou o moranguinho. Tá vendo aqui? Com folhinho e tudo. Olha como ficou um efeito legal. Essas dicas assim, que você faz um diferencial no seu produto. Olha como ficou bonito o morango. Colou no chantilly. Super diferentes. Pode falar. Tudo bem. A dica que eu queria dar em relação ao acabamento, o morango, é que você sempre utilize, principalmente quando for chocolate, ganache ou caldo de chocolate, você sempre vira o morango pra cima. Essa parte que você cortou, que é onde... O miolo, né? Isso. Que é onde é mais molhadinho, você vira pra cima. Porque quando você deixar ele virado pra baixo, o que que acontece? A água escorre, escorre no teu ganache e fica aquela destruição do desame do teu bolo. E mancha todo o chocolate, né? Sim, sim. Fica manchado. Fica aguado, fica feio. Gente, então pronto. Cortou o morango, coloca ele aberto sempre pra cima pra ele não soltar água na sua receita. Aí eu quero saber, você quer partir esse ou o outro? Tá aí a espátula? Sim, a espátula tá pra cá. Tá pra cá. Você prefere cortar com a espátula mesmo? Na verdade, eu prefiro cortar com a faca e servir com a espátula. Cortar? Com a faca. E servir com a espátula. Pode ser uma faquinha de serra. Você vai cortar esse ou outro? Vamos servir o outro. Tá, porque o outro já tá ali há mais tempo. Puxar pra cá. Opa, 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 olha a desastrada. Deixa eu lavar aqui uma faca. Na verdade, os dois são o mesmo recheio, Mika. Eu posso usar tanto um quanto o outro agora. Pode ser uma faquinha de serra, Mika. Vou pegar aqui um guardanapinho, que eu acho que essa daqui talvez te dê mais apoio. Pra não manchar o nosso bolo. Pronto. Tá de chantilly. Você escolhe. Você escolhe. Encheu meus olhos os dois. Então vamos lá. Dois encheram meus olhos. Olha só a maciência que ela fica. Outra dica é pra você fatiar bem fatiado a sua torta. Faz um círculo. Bem no centro dela. As minhas fatias vão sair retinhas. E isso vai render bastante pro meu cliente. Ó, apoiou. Olha essa dica também. Apoiou na faca e aí sim tira com a espátula. Já, olha a faca pra ti. Pronto. A situação. Deixa eu virar assim. O pessoal de casa vê como ficou dentro. Ali, pra aquela câmera, Lula. Rapidinho. Assim. O pessoal vê como ficou aqui dentro. E aí, deixa eu pegar aqui pra provar. Deixa eu sentir aqui o drama desse bolo. Que olha, gente. Bastante recheio. Igual ela disse. Não economiza no recheio. Quase um dedo de doce de leite. E aí a gente também tem aqui o morango. Tá vendo? Esse é o doce de leite. Esse é o do morango. Aí eu vou pegar um pedacinho. Um pouquinho da cobertura. E um pouquinho daqui. Um pouquinho daqui. E a situação é essa, gente. Hoje é que dia ainda? Quinta-feira. Meu Deus. Com essa delícia. Ai, delícia. Ai, ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Lula, me diz uma coisa. Posso guardar onde? Na geladeira? Eu guardo? Por quanto tempo? Até cinco dias. Desde que ele esteja tampado, pra não perder a umidade. Se tu deixar de estampar, vai ficar seco. Senão o chantilly fica ressecado, né? E a massa também. Hum. Olha, a Lu trouxe uma taça pra gente, que é a taça da felicidade, que a gente vê, né? Muitas vezes, mas que é a sua. Olha a situação dessa taça, tem diferencial. Essa daí é no estilo da taça da felicidade. Agora as pessoas fazem de vários sabores. Essa é chamada de napolitana, porque olha o que ela fez. Ela fez uma camada de chocolate e uma camada de morango. E cupo azul. Mas a clara em cima, né? A mais clara. Não, cupo azul. Não, é clara que eu digo a mais clara. Isso. Que no seu caso, o sabor de cupo azul. Porque a napolitana mesmo, ela tem o sabor de creme, né? Sim. Então, tendo essas três cores, você já dá um nome diferente. E aí você já tem um diferencial no mercado. A sua taça não vai mais ser aquela taça da felicidade que você vê toda hora. A sua taça vai ganhar o nome de taça napolitana. E mesmo as pessoas que já provaram 300 taças da felicidade, elas vão ficar com vontade. Porque igual a essa, às vezes ela não provou, entendeu? Olha, essa taça é só pra te dar a dica, tá? Ela trouxe pra gente pra mostrar um diferencial pra você de casa. Na próxima vez, na próxima entrada dela aqui, ela vai ensinar a gente mesmo a preparar um quicão na travessa. É aquela receita prática, fácil, pra você preparar aí pra sua família, tá bom? A gente te mostrou uma incrementada e agora vai pra uma receita prática e fácil, tá? O quicão que a gente chama aqui, só que na travessa pra ficar mais fácil, dá menos trabalho pra dona de casa, né? Sim, sim. Luana, fica à vontade. Meu bolo ficou aqui, você viu, né? Eu fui no recheio, gente. Eu sou terrível de doce. Tá uma delícia. Muito obrigada por dividir com a gente, tá? Eu que agradeço. Daqui a pouquinho eu volto com você. Certo. Vem pra cá. Que agora eu tenho um recadinho pra você. Gente, vocês imaginam, não? Tá delicioso. Até aquela que tá lá fora da geladeira ficou muito, muito maravilhosa. Então façam na casa de vocês e se vocês começarem a vender, ganhar dinheiro, me contem, tá? Mandem foto também. Agora, quero falar pra vocês uma coisa. Novembro, gente, tá avançando. E aí, vamos falar de Black Friday? A Fogaz tá com uma promoção muito legal e você não pode ficar de fora. Olha o recado que a Fogaz tem pra você. Chegou a promoção Black Friday Fogaz. Peça sua botija de gás de 5, 8, 10 ou 13 quilos pelo app Fogaz e ganhe 10 reais de bônus de celular. Comprou, ganhou. App Fogaz. Baixe grátis pelo Google Play e a Google Store. É isso mesmo, Black Friday Fogaz. De 21 a 30 de novembro, ao fazer o seu pedido de gás pelo app Fogaz, você de casa ganha 10 reais de bônus pra celular, pra usar em qualquer operadora. É isso mesmo. Deixa eu repetir. Você pede ali a sua botija de 5, 8, 10 ou 13 quilos pelo app Fogaz. E aí você ganha na hora 10 reais de bônus por celular. Você pode usar o bônus no seu aparelho ou indicar outro pra uso. E você faz isso tudo pelo aplicativo Fogaz. Já tem o app Fogaz? Já? Legal, então. Aproveita e faz o seu pedido de gás pra ganhar esse bônus de 10 reais. Não tem o app instalado ainda? Hum, não tem problema não. Você baixa gratuitamente no Google Play ou no App Store e usa o QR Code aqui pra fazer isso. Veja só como é fácil baixar o app através do QR Code. Você tira uma foto do seu celular desse QR Code que aparece na tela aqui e usa um aplicativo de QR Code pra baixar, tá bom? Ou usa o aplicativo. Uma coisa ou outra, tira a foto ou então vai lá no aplicativo e usa ele pra baixar. Black Friday Fogaz. De 21 a 30 de novembro, apenas, sabe onde? No app Fogaz. Muito bom, né? Olha, agora vou falar de um assunto importante pra você. Daqui a pouco tem o Vida Animal. E aí nós vamos te contar a história do cão Odin, que luta pela vida. Ficou curioso? Olha, ele tá fazendo um bom sucesso na internet. Não perde não. É daqui a pouco, depois do intervalo, são 4 horas 39 minutos, eu já volto pra você com essa notícia.